E aí pessoal, beleza? Eu sou o Michael, jogando muito, trazendo mais um vídeo de Planet Coaster para vocês, ok? E vamos lá, hoje eu já estou mostrando aqui para vocês a nova decoração que eu fiz no Gears of Fear, que é o último brinquedo que eu coloquei aí, se eu não me engano. No último vídeo colocamos o Gears of Fear, tá? E eu fiz uma decoração nele bem legal, tá? Eu só não gostei muito das árvores aqui, porque elas estão pegando fogo, e tipo a fumaça que está saindo dali é porque eu coloquei a fumaça para sair delas mesmo, mas tipo elas não pegam fogo de verdade, né? Mas eu estou pensando em mover elas daqui, colocar mais para trás, porque dá a impressão que vai pegar fogo, tipo fica estranho, né? Mas é, sei lá, eu acho que eu vou mover ela um pouco para trás, fingir que ela está pegando um pouco de fogo assim, mas não direto a labareda nela assim, que nem foi feito aqui. Sei lá, essa aqui até que está boa, ó, tá vendo? Mas essa aqui, e esse brinquedo é simplesmente sensacional, deixa eu deixar normal aqui a iluminação. Aí, beleza? Esse brinquedo é muito bom, cara. Ele dá um bom lucro também, mesmo aqui desse lado do parque, que está vindo pouca gente, né? Isso é um problema que eu já vou tentar resolver também, tá? É tentar trazer mais gente para esse lado do parque, tá? Eu tenho algumas coisas para isso. Tá certo, vocês também me falaram para melhorar a decoração dos brinquedos, ó, porque desse lado aqui do parque mesmo, realmente não tem muita decoração. Mas para cá tem, ó, para cá tem bem mais decoração. Está quase tudo bem decorado, tá? E por isso que tem mais gente para lá, isso faz sentido, tá? Só que eu não decorei aqui para esse lado aqui mais, porque eu quero colocar primeiro os brinquedos aqui, mais brinquedos que tragam mais gente para cá, e... E aí começar a decorar eles e tal, tá? Porque depois que você decora fica complicado você mover as coisas, tá? E também por questão de tempo, que leva muito tempo para você decorar, fazer a decoração de todos os brinquedos, né? Beleza? E também em breve eu vou começar a fazer uns vídeos de umas construções aí mais elaboradas, tipo umas lojas, umas construções mesmo, né? Não decoração, construções mesmo, tá? Vamos ver, vocês vão ver aí, vai ficar bem bacana, tá? Então vamos começar esse vídeo de hoje aqui. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar lojas e instalações aqui, é colocar caixas automáticos. Porque está todo mundo reclamando pelo parque inteiro que está sem dinheiro para colocar, para andar nos brinquedos, né? Então vamos... Vamos pegar o mais barato aqui. Esse do Planet Cosser eu acho que é o mais baratinho que tem, tá? Vamos colocar um por aqui assim. Tá, é, vamos colocar um aqui. Que vai ser... Eu vou colocar mais brinquedo mais para baixo aqui hoje, vocês vão ver, vai ficar legal. Tá? Aqui precisa porque eles estão reclamando que não tem brinquedo, dinheiro, para vir no Gears of Fear, tá? Bastante gente já reclamou disso mesmo. Tá, então vamos colocar mais um aqui, para eles sacarem. Aí para cá está precisando também, hein? Mas, deixa eu ver, eu acho que é bom ter um aqui sim. Que daí a galerinha aqui já está indo lá para o outro lado do parque, é bom ter um aqui sim. O que que tem aqui? Tem um negocinho... Ah, era um passarinho voando. Tá, coloca isso aqui. Opa, tem um banco aqui, calma aí. Eu vi que tem um esquema que dá para tirar a colisão, que fica bem mais fácil para você... Fazer a... Colocar as lojas, as coisas, sabe? Eu vou tentar ver isso depois também. Coloca aqui, vai. Aqui mesmo. Por que que está obstruído pelo quê agora? Aí, beleza. Tá bom, tem dois aqui. Três. Tá. Aqui tem um também. É pior que tinha um bem aqui, ó. Então, eu acho que aqui não precisa. Ó, tem um bem aqui, ó, tá vendo? Acho que aqui é um exagero ter esse aqui. Seleciono aqui e deleto. Beleza. Aqui eu preciso... Deixa eu ver. Eles vêm por aqui. É, para cá sim, eu acho que é uma boa ter. Né? Porque eles passam para cá. Se bem que eu coloquei aqui, ó. Tem que lembrar, porque eu acabei colocando esses dias assim. Tá, mas vamos colocar um aqui, ó. Quanto mais tiver, melhor, né? Mas apesar que ele dá um prejuízozinho, assim, sabe? Ele dá um gasto, assim, para você. A galera consegue sacar a grana e vir para cá. Tá? E aqui precisa também. Deixa eu ver se eu já não coloquei aqui. Calma aí. Eu acho que eu tenho um... É, tem um aqui, ó. Tá vendo? Bem perto das árvores aqui. Vira e mexe, tem gente ali sacando dinheiro, tá? E vou colocar um por aqui também, cara. Eu acho... Ou será que eu coloco aqui no meio? Eu acho que eu vou colocar aqui. Porque aqui a galera vem, ó. Para passar por baixo aqui, para ir lá. Sabe? É uma área de bastante fluxo aqui, gente. Então vamos colocar aqui, sim. Tá, essa é a frente, né? Eita, cara. Tá tudo obstruído. Beleza, ficou bom aqui. Tá tranquilo. E beleza. Tem alguns já aí, né? Se eu ver que tem muita gente ainda reclamando que tá sem dinheiro, Eu já coloco mais, tá? Deixa eu dar uma olhada nas notificações. Tá, alguns crimezinhos. Eles estão reclamando muito das lojas. Que tá muito, muito tumultuada sempre. E isso é verdade, cara. Porque tem muita gente tumultuada nesse lado do parque, sabe? Eu não sei. Vamos ver. Vou tentar trazer mais gente para cá. Vamos ver se desamontou um pouco para o lado de lá. Aí fica melhor, né? Deixa eu mover esse poste que ele tá aqui atrapalhando mesmo. Coloca ele virado para lá. E boa. Beleza. Então vamos lá. Vou colocar um brinquedo aqui. Eu pensei mesmo em colocar um... Tipo esse aqui. Tipo o Crank Start. Esse aqui, né? Ah tá. Falando nisso, deixa eu até mostrar para vocês o valor que tá isso aqui, cara. E eles não estão reclamando em nada, cara. Ah, agora reclamaram que tá caro. Mas, mano, eu tinha colocado 30 reais e eles não estavam reclamando. Vamos colocar 30 de volta. Vamos ver se eles param de reclamar. Mas, olha, tava aceitando pagar 48. Olha essa fila. Lotadaça, velho. Lotadaça mesmo. Até essas horas tava o... O prazo prioritário aqui tava cheio, cheio de gente. Tá? Beleza, então. Vamos... O que é que eles reclamaram aqui? Desafio. Deixa eu ver. Montanha Russa. Toda hora eles estão me desafiando na Montanha Russa. Eu vou ter que dar uma ajeitada nessa Montanha Russa em breve também, cara. Porque eu tô me enrolando para arrumar ela. Eu preciso arrumar ela o mais rápido possível. Tá? Eu dei uma ajeitada nos valores dos brinquedos. E já começou a vir um pouco mais de gente pra cá, tá? Já começou mesmo. E o Gears of Fear também tá ajudando com... Isso aí, né? Foi rápido e foi rápido. Beleza. Quanto que ele tá? 15. Beleza. Ele vai dar um bom lucro esse brinquedo já já. Vocês vão ver só. Então vamos colocar esse brinquedo aí que eu tô falando. Que é o... Cadê ele aqui, ó? Brinquedos com trilho. Eu quero colocar esse a vapor aqui, ó. Tem esse de água que eu vou colocar ele em breve também. Só que ele é muito grande pra colocar aqui, ó. Eu vou colocar ele lá pra frente. Lá pra frente do parque. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar esse brinquedo a vapor. E eu quero fazer ele de um jeito. Deixa eu pensar uma forma que eu faça as pessoas... Passarem por aqui mesmo, sabe? Terem que passar por aqui pra ir pra outro lugar e vice-versa. Deixa eu ver. Vou colocar ele mais pra baixo aqui. Aí a montanha-russa... Essa montanha-russa eu vou mover ela, tá? Vamos colocar o brinquedo aqui, então. Mais pra trás possível aqui. Beleza. Fica aqui. Deixa eu dar um pause, senão eu vou ter muito prejuízo. Ele ficou um pouquinho alto, né? Deixa eu ver se eu consigo mover ele aqui. Calma aí. Não, 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 não. Peraí, tira. Ele tá muito alto ali no chão. Deixa eu ver aqui. Aí. É, não vai ter jeito. Vai ter que ficar alto mesmo. Ele é alto. Beleza. Ele usa um lado do parque aqui, ó. Tá vendo? É, daí eu vou colocar umas decorações aqui. Vai ficar legal, tá? Beleza. Vai ficar aqui. E daí, essa montanha... Ela vive quebrando também. Isso aqui dá um prejuízo danado. Ah, não. Agora tá dando lucro até. Beleza. Vou mover ela, tá? Vamos. Deixa eu fechar ela por enquanto. Fecha. E vamos mover a bichinha. Calma aí. Só tem que pensar numa forma que eu vou fazer isso. Pra trazer ela pra cá, assim. Peraí. Pega ela aqui. É. Pega ela aqui. Pega. Aí, beleza. Ah, só que ele move só ela daí, né? Não move toda a construção. Caramba. Que coisa, hein? Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu pegar esses dragões. Tirar eles daqui um pouco. Agora vai ser uma... O negócio é organizar o parque, cara. Vai dar um pouco de trabalho esse vídeo. Mas vai ficar bom. Tá, vamos lá. Vamos pegar tudo isso aqui. Deixa eu ver... Como que eu faço aqui? Agora pra selecionar tudo essa... Essa coisa. Isso aí. Boa. Tá. Aí ele... Essa montanhazinha... Colocar ela assim, sabe? Algo assim. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero fazer um caminho. Passando por ela e... Pra chegar ali no de vapor também, sabe? Ou assim, ó. Assim é uma boa, hein? Olha, assim vai ficar... Vai dar certo o que eu quero fazer. O mais pra lá possível. Dá uma levantadinha nela. Beleza? Calma aí, gente. Calma aí que eu só tô ajeitando aqui os negócios. Acho que aqui vai ficar bom, hein? Beleza. Já deu uma mudada, né? Vamos ver agora. Entendeu? Porque daí eles vão ter que passar pela montanha... Vão ter que passar por aqui pra chegar lá. Quer ver? Aí, beleza. Eu preciso aqui, ó. Corrimão da fila no chão. Corrimão no elevado. Aí, beleza. É isso aqui. Aí, agora eleva. Não, pra baixo. Aí. Pode ser mais um pra... Opa. Ô, gente. Calma aí. Ô, meu Deus. Vocês queriam o vídeo de eu construindo, fazendo as coisas? Aí, ó. Pronto. Ganharam. Vai reto. 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 Aí, beleza. Acho que pode ser mais um, hein? Fica reto, amiguinho. Aí. Agora sim, rapaz. Ó, coladinho na outra. Essa é a entrada da montanha-russa, tá? Então, ó. Vocês viram? A entrada da montanha-russa e da outra ficam juntas. E a saída vai ficar na mesma saída. Vocês vão ver. Vamos ver se eu vou conseguir. Eita, bugou, bugou. Que bugado, hein? Nossa, ficou colada mesmo as duas filas. Eu vou conseguir usar... Se eu colocar decoração aqui no meio, vai servir pras duas, né? Tá. Ficou meio louco isso aqui. Vamos ver. Tá. E agora, cadê? Aqui é a saída, né? Por que tá obstruído pelo quê aqui? Aqui. Aqui. Essa saída não quer funcionar. Cadê? Vou pegar ela aqui. Cadê o botão de colocar a saída, cara? Mover saída. Beleza. Tá. Cadê caminhos? Aqui. Agora sim. Ah, ele não quer vir pra cá. Sei lá o que aconteceu ali. Alguma bugadinha. Opa. É... Jota. Deixa eu pensar aqui. Calma aí. Calma aí. Aí. Beleza. É o que eu quero agora fazer. É... A saída da outra lá, vim conectar aqui, ó. Vamos ver se rola. Pera aí. Pega aqui. Opa. Vamos tentar usar o máximo de espaço possível aqui. Só pera aí. Deixa eu ver a mira aqui, certo? Pegar a mira certa aqui de onde eu vou passar. Ai, vai. Aí, beleza. Vamos lá. Depois eu posso colocar algumas coisinhas aqui no meio, né? Tipo, colocar uma... Sei lá, um... Pera aí. Excluir caminho. Aqui. É, tipo, uma lojinha. Alguma coisa assim, sabe? Tá bom. Não tem problema. Fica assim mesmo. Pode ter essa curvinha aí. Não tem problema. Não vai fazer... Não vai matar ninguém, né? E beleza. Daí aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ligar ali agora, ó. Porque daí eu consigo usar uma saída só para os dois brinquedos. É que tá com dois aqui. Não, tá certo. Aí, velho. Beleza. Certinho, ó. Aí, agora a gente move esses... Esses lixos daqui. Esses lixos. Esse... Esse banco e essa câmera. Move. Vai. Caramba, ela custa 50 por mês. Beleza. Ela aqui. Se bem que ela poderia virar da pra frente lá, né? Mas, ó. Aí, aqui. Aqui que eu não gostei. Essa junção dela aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente tira isso aqui. Aí, ó. Muito mais bonito. Muito mais suave. Tá. Daí aqui é a descida daquele. Já sai aqui e aqui também. Beleza? Aí, ó. Já sai os dois no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Sai os dois no mesmo lugar e... Consequentemente, eles vão ter que voltar pra cá. Sabe? Sacou a minha ideia? Vamos ver se isso vai funcionar, né? Eu posso jogar essa fila pra cair pra cá também, hein? Entendeu? Fazer eles voltarem aqui pra trás. Pode ser. Acho que vai ficar melhor até. Eu vou conseguir aproveitar melhor. Quer ver? Vocês vão entender. Aí, beleza. Aí a saída do brinquedo já sai aqui e pá. Beleza. Aí aqui a gente coloca algumas outras coisas depois, né? Vamos mover então os dragões. Vamos colocar eles de volta no lugar deles. É, pra cá sim. Vamos lá, dragãozinho. Coloca ele aqui. E o outro também. Pega ele aqui. Esses dragões, nossa, eles... Eles valem bastante pra decoração da fila, hein? Antes eu coloquei ele e tinha valido 100, cara. Beleza. Ó, agora vamos ver quanto que ficou a avaliação dessa fila aqui. 47, 39. Beleza. Isso aqui eu vou ter que melhorar com o tempo. Vou ter que colocar mais decoração aí. Ficou os dois virados pro mesmo lado, né? Esse aqui. Então vamos girar ele aqui. Calma aí. Aí. Beleza. Ficou as duas filas aí. Estão os dois dragões de boinha aí. Depois eu vou colocar mais dragões. Vai ficar legal, né? Então, tá tudo conectado, certo? Ah, e esse aqui ficou sem prazo prioritário, né, gente? A montanha russa. Calma aí, então. Vou ter que colocar. Vou mover o dragão. Se eu não colocar agora, eu não coloco depois. Vocês sabem como que eu sou. Então vamos colocar ele aqui. Pensar um jeito aqui. Calma aí. Habilitar o passo prioritário. A entrada dele, então, é aqui. É aqui e a saída é aqui em cima. Conectar. Agora pega essa aqui. Coloca ângulo, senão ele fica indo lá pra baixo. Faz igualzinho aqui, ó. Jota. Deixa eu ver. Vamos ver se deu a altura. Não, é mais uma pra baixo. Mas, caramba, ele fica tentando se enroscar nas debaixo, cara. Vamos fazer essa saída aqui. Cadê caminhos? Ótimo. Aí agora aqui sim. Beleza. Agora vamos tirar isso aqui, ó. Quer ver? Cadê? Tem que excluir essa aqui primeiro. Essa aqui também. Pega agora a saída normal. Tenho coisa errada aqui. Calma aí. Aí. Agora sim, caras. Coloca ângulo. Aí. Agora sim, velho. Agora sim. Encaixou certinho aqui. Ficou a escadinha aqui. Beleza. Desce de escada. E boa. Passa por baixo. E legal. Beleza. Agora é só voltar o dragão pra cá. E boa. Dá play. Opa, dá play não. Tem que abrir o brinquedo, né, fi? Pode abrir esse aqui. Ele já tá testado. Esse aqui vamos abrir também. Vamos lá. Tem que pôr pra testar. Tem que pôr pra testar. Aumenta a velocidade aí pra ele testar. Desafio completo. Olha só. O que a gente conseguiu? Avaliação 200 do cenário. Muito bom. Estamos com... Ó. A gente tá com quase 2.500 de avaliação do parque. Tá indo muito bem. Beleza. Isso é muito bom. Beleza. Tá testando. Assim que ele terminar de testar, a gente já volta ali. Olha. Agora tá vindo gente aqui, cara. Agora começou a vir gente aqui no brinquedo. Antes nem tava vindo tanta gente assim aqui no... Na montanha-russa, hein. E agora tá vindo. Vocês vão ver. Agora vai vir gente aqui, cara. Vocês vão ver só. Só que, nossa, tá uma travação aqui que... Meu Deus do céu. O Ironautas quebrou. É. E... Pro próximo vídeo eu vou fazer a escala de trabalho deles. Porque eu já cansei de... De perder dinheiro com... Com esses brinquedos quebrando o tempo todo, tá? Beleza. Vamos abrir o brinquedo. Tá aberto. E bora lá. Beleza. Vamos esperar, então, encher aqui. Encher não, né. Vamos ver se a galera começa a vir aqui. Aí, ó. Já tem gente vindo pra cá. Beleza. Ótimo. Tem um caixa eletrônico aqui do lado. Deu certinho. Algumas lojas. Eu vou ter que reativar as lojas que tinham aqui. Que eu tirei nos últimos episódios aí. Eu acabei tendo que tirar umas lojas daqui. Né. E beleza. Tá... Três mil e setecentos pessoas. E a avaliação tá boa, ó. Tá verdinho ali. Tá de boa. Né. E... Eu tava pensando em fazer isso aqui. Depois, talvez, passar por baixo daqui e vir pra cá. Sei lá. Não sei. Vou ver ainda se vai ficar boa esse esquema que eu fiz aqui da saída aqui do pessoal pra cá e tals, né. Vamos dar uma olhada, então, nesse brinquedo aqui. Calma aí. Três segundos. Metade da lotação. Tá beleza. Número de vagões só tem três. Por enquanto é só três. Ou será que eu já coloco mais? Se eu fechar ele agora, ferrou, né. Vamos esperar vir gente pra cá e daí a gente coloca eles. Beleza. Mas, gente. Ó. Eu acho que eu vou... É. O pessoal tá indo ali, ó. Vamos deixar acelerar. Porque essa fila ficou bem longa mesmo, ó. Dá uma olhada. Tá gigantesca essa fila. Pelo menos não vai ter o problema, espero. Igual do Crank Start lá. Que a... Nossa, tá muito brinquedo quebrando, ó. Tá vendo? Eu vou ter que fazer a escala dos mecânicos. Porque eles estão reclamando que não tem serviço. Mas eles não estão trabalhando direito, cara. Beleza. Vamos colocar aqui pra finalizar o vídeo. Vamos colocar olhando aqui a câmera. E vamos lá. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like aí, tá bom? Se gostaram e ainda não estão inscritos, por favor se inscreva. Vai ser um prazer ter você aí como meu amigo e como inscrito no canal, tá? E quem sabe você consiga participar de algumas séries multiplayer junto com a gente. Igual a série multiplayer com os inscritos que está ativa no canal neste momento. Beleza? Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais e... Tchau, tchau.